Onde eu pertenço, o futebol é tudo. Toda criança sonha em ser jogador de futebol. E quando você se torna um jogador, você terá muito para guardar. O legado. A glória. A paixão e a vontade de vencer sempre. E assim, escolho meu próximo destino. E hoje, estou aqui. E hoje, estou aqui. E hoje, estou aqui. E hoje, estou aqui. O que é isso?